Música Pai de santo, o que que era aquilo? Eu nem lembrava que eu chamava de Moisa Sou eu? Sou eu? Você fala assim, Ana Cláudia, eu falo, sou eu Você fala, as a Dilma Rousseff Aí ele falou, prevenção é a cura Por que, cacete, é um doente Então você vai, né? Aí foi o meu proctologista, vocês sabem o que que é, né? Quem cuida dessa área aqui? Vamos dizer, o terceiro olho É o sério Ele é sério, mas sente, viu gente? Ele é sério, mas sente, viu gente? Ele é sério, mas sente, viu gente?